SBT interior de volta e um menino de 11 anos morreu no fim de semana, depois de sofrer um acidente grave com a família. Foi em Altair. Segundo informações da polícia, o carro ocupado por seis pessoas da família da vítima capotou e despencou de uma ponte, caindo no rio Cachoeirinha. Cauê Quirino da Silva foi encontrado com vida pelo corpo de bombeiros e foi encaminhado para a UPA, mas teve uma parada cardíaca e morreu pouco tempo depois. Os familiares dele foram encaminhados para o hospital de Guaraci sem risco de morrer. O corpo de Cauê foi enterrado em Catanduva.